É que meu coração, Amanda é o pior A bande da UU, pisou, fez virar pó Tratado, feito, tralha, eu fui tirado pra nada Mas não volta vazio pra quem tá cheio de ó Já que eu nasci só, eu vou ficar só Só com as mina treinada, exalando a Cristian Dior Uma hora de cama, nem um pingo de suor E se falar que ama, não vou ter um pingo de dó Sai dessa brisa, mina, vê se tu se toca Não é siriri que eu tô falando, sai da bota Toquei seu glúteo, sem glúteo, uma vez a prova Toquei o útero da bandida gostosa Já fui seu mundo, me xinga e chama de bosta Sua saudade só não assume porque choras Tá me escrachando, querendo ter eu de volta Tá procurando no Google e sabe a resposta E eu não conto com ninguém, não Eu só conto com as de cê e vai Vai eu e minha Mercedes bem Só eu pra me fazer tão bem Que eu não conto com ninguém, não E eu só conto com as de cê e vai Eu e minha Mercedes bem Só eu pra me fazer tão bem Mas é mídia, elas gostam Me divirto com as gostosas Toma daqui, eu te pego de jeito, não viva com jeito e agora não solta Na pista tô vivendo mundão Mas do jeito mais desapegado Amor, eu sei que é ilusão Pra provar, tô até calejado Então vai Nós chamamos a atenção da ferida, então joga por cima do pai O interesse quer ver minha vida, então desce e contrário Da melhor forma de nós tá vivendo a vida Com o dinheiro e com os parceiros, sem se apegar nas bandidas Sua mãe e minha sogra tá chapando nessa brisa Logo no final do ano cê quer virar minha mina Aí Davi, manda pra ela E eu não conto com ninguém, não Eu só conto com as de cê e vai Vai eu e minha Mercedes bem Só eu pra me fazer tão bem Que eu não conto com ninguém, graças E eu só conto com as de cê e vai Só eu e minha Mercedes bem Só eu pra me fazer tão bem Sabadão, vou pro meu peão Na SUV, cheio de gostosa Nem tô ligando pro que os bico falou A vida é minha, bico sujo de esposa Baby, você apaçona Crazy, eu não sou o cara certo pra se apaixonar Sabe que eu sou da gandaia que vivo a vida louco na balada Gastando muito dinheiro, cê sabe, mas o mano não liga pra nada Eu sofri por o amor, dei flores e panara Depois que cê partiu, voltei pras criminosa Aquelas que tapa tudo pro dinheiro Que fuma tabaco e mistura com gelo Que joga tabaco só pra maloqueiro Por isso que eu não conto com ninguém Eu sofri por o amor, dei flores e panara Depois que cê partiu, voltei pras criminosa Aquelas que tapa tudo pro dinheiro Que fuma tabaco e mistura com gelo É foda, não Por isso que eu não conto com ninguém Não conto com ninguém Eu só conto nas de sempre E quantas cabem na X1 Coração calejou, não vai ter terror nenhum Ela que larga do pai, eu sou com essa doutiva jai Na primeira vez eu fiquei mal, terceira vez eu falei bye Se ela quiser voltar tem pau, mas o amor já não tem mais É que eu já chorei demais, passei mal e adquiri a visão Se ela quiser um remember, tem meu membro Seu bem me lembro, ok fudei, passa um tempo Ou se vendo, mas não se emociona, nem funciona Essa sua versão sedutora, depois que cê já pisou e me afastou Nessa porra fala quantos tapa, quantas discussão que nós quase se mata Mas a fita que se calma, lembra que na cama nós se acaba A pausa só pra tomar água e nem chama O que passou, passou e agora não adianta E eu não conto com ninguém, não Eu só conto com as de sempre Vai eu e minha vez seis bem Só eu pra me fazer tão bem E eu não conto com ninguém, graça E eu só conto com as de sempre Vai eu e minha vez seis bem Só eu pra me fazer tão bem E o banco insano, jogador caro Só gol de caixa Só lançamento avaliado e melhor Só lança, quebra Foda Família Foda Família Temos Ai caralho Vai eu, vai eu, vai eu, vai eu, vai eu, vai eu, vai eu